Mas olha pra cá, a segunda lei de Mendel é quando... Olha pra cá agora esse outro pedaço do quadro. É quando eu trabalho com mais de uma característica. Vou dar um exemplo. Se em prova aparece pra vocês o clássico A-Azinho, B-Bzinho. O que que representa? O A-Azinho é uma característica, pode ser o cabelo crespo, e o B-Bzinho é outra característica, pode ser a cor dos olhos, tá? Só que pro Mendel, se a gente fosse esnilçar pros tempos de hoje, cada característica, ela se segrega de maneira independente. Bora traduzir o que é isso? Segregar quer dizer separar. Independente quer dizer que um não depende do outro. Ou seja, cada característica independe do outro. Bora trazer pros tempos atuais? Se eu fosse analisar nos cromossomos, de novo, eu tô mostrando os cromossomos assim, forma duplicada, como é que você vai interpretar? A-Azinho, beleza? Porque desse lado é só A-Azinho, B-Bzinho, tudo bem? Só que pro Mendel, se eu fosse trazer pros tempos de hoje, cada característica está em um par de homólogos diferentes. Só que, galera, seria impossível isso. Sabe por quê? A gente tem mais de 20, ou cerca de 25 mil genes dentro do nosso corpo. Tem gente que fala 25 mil, tem gente que fala 30 mil, mas cerca de 25 mil genes. Já pensou se a gente tivesse um par de cromossomos pra cada gene, pra cada característica, é muita quantidade. A gente só tem 46 cromossomos. Ia ter que ter muito cromossomo, concorda comigo? Então, com certeza, trazendo pro tempo de hoje o que o Mendel falou, não se encaixaria com o que a gente conhece hoje. Não daria pra ter uma característica num par e outra característica em outro par. Algumas características, sim, elas se segregam de maneira independente, mas todas não dá. É por isso que a gente descobriu, não faz muito tempo, é claro, mas a gente descobriu que algumas características, na verdade, elas estão no mesmo par de cromossomos. Como é que acontece isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho a característica A, A e B, B. Duas características. Elas podem estar no mesmo par. Exemplo, tá vendo aqui? A, B, A, B. É como se fosse assim, A, A e B estão no mesmo par. Quando isso acontece, eu digo que os genes ou os alelos, eles estão ligados. Porque, olha, aqui é como se eu tivesse só um alelo pra cada um, olha. Só um, só posso ter uma letra. Aqui nesse mesmo cromossomo eu tenho duas letras, eu tenho A e o B. Então eu digo que essas duas letras, esses dois alelos, eles estão ligados, eles estão em ligação gênica. Isso foge as regras do Mendel. Só que um termo mais bonito, a gente dá o termo linkage. A gente escreve linkage, mas a gente vai ler linkage, tá? Então não esquece. Pro Mendel, as características se segregam de maneira independente. E pro linkage ou linkage ou ligação gênica, os genes podem estar ligados. Agora, dá uma notada nisso aqui, bate um print que é muito importante.